Música Marta e Maria mandaram recado Dizendo a Jesus, Lázaro adoeceu O teu amigo a quem tanto amas Precisa urgentemente de um socorro teu Porém Jesus disse pro mensageiro Vai você primeiro e depois chega lá E enquanto isso Marta e Maria esperando E nada de Jesus chegar E de repente houve um alvoroço As duas chorando a se lamentarem Pois o importo não aconteceu O Lázaro morreu e nada de Jesus chega Todos chorando e Jesus não chega Embalsamando e Jesus não chega Pois ataduras e Jesus não chega Pois no esquivir Jesus não chega Vai o cortejo e Jesus não chega Foi no sepulcro e Jesus não chega A despedida e Jesus não chega Puseram a pedra e Jesus não chega Só após quatro dias de dor e agonia É que Jesus resolve chegar no lugar Porém Marta e Maria Porém Marta e Maria sem entender diziam Se tu tivesse aqui ele não morreria Mas Jesus disse Marta Com sua voz tão calma O teu irmão hoje farei ressuscitar Pois o milagre eu opero É quando eu quero Remove a pedra Pois hoje vou operar Eu vou chegar no tempo Não é quando você pensou É no meu tempo Mas quando eu chegar Eu vou soprar o vento Eu vou fazer o impossível acontecer E a minha glória tu vai ver Eu vou fazer milagre Eu vou chegar e acalmar a tempestade Vou restaurar, ressuscitar Então aguarde Fica tranquilo filho Ninguém vai morrer Pois eu sou vida pra você Porém meu filho Tenho um segredo pra você ter a vitória Remove a pedra da incredulidade agora Pois o milagre entre os teus vou operar Remove a pedra que eu curo Eu saro, liberto, travar Dou vida, restauro, controlo, acalmo Eu entro na guerra Eu sou o livramento Eu tiro o embaraço Eu quebro a lança E corto o arco Pra o teu problema meu filho Eu sou a saída E como resposta Te digo sou vida Creia tão somente Eu sou o que sou Pra o teu problema meu filho Eu sou a saída E como resposta Te digo sou vida Creia tão somente Eu sou o que sou Sou o que sou Sou o que sou Planos frustrados Dias nublados Me pergunto por que foi Me pergunto por que foi Que eu sonhei Mar agitado O tempo fechado Já não faz sentido As rotas que tracei Mas o dono desse mar Também é meu dono Me pergunto por que foi Ele não me abandonou Eu sei Está me ensinando Me ensinando a depender Me ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra escutar E entender que lá de cima Minha rota é livre E altera o caminho E dá rumo ao barrio E assim me guiará A um lugar seguro Acalmaria Tenho a promessa De quem não erra Que do outro lado sim Eu chegarei Não estou sozinho Tenho comigo Tenho comigo A quem nada lhe resiste Pois é rei Sim, o dono desse mar Também é teu dono Ele não te abandonou E ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra escutar E entender que lá de cima Tua rota ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim te guiará A um lugar seguro Acalmaria Amém Amém! Quarteto Cairos Eu estava entrando aqui no cenário E vi que tinha bastante gente Geralmente eu entro pela lateral ali, ó Vou aqui com a nossa câmera, ó Entro pela essa lateral aqui Ginaldi até fala Entra, Gabriel Aí eu entro, ó Mas como elas estavam todas aqui Sejam bem-vindas Obrigada Deus abençoe Vamos lá para eu não errar Tamires Quem que é a Tamires? Eu Tamires, seja bem-vinda Andressa Sou eu Andressa Vitória Com C, ó Vitória É o nome da rainha, né? É verdade Vitória Que chique, é gringo Bianca Lohane Eu Lohane, também nome gringo Gabriela Mercedes Deve ser irmã Irmã? Irmã Irmã Ah, primas São as Mercedes Tem Mercedes também, não? Infelizmente, não Hoje é sexta-feira, né? A gente tá mais alegre aqui E o Tom Campos no violão Você já veio aqui? Ah É, tô te vendo, não me é estranho Tom Campos, seja bem-vindo mais uma vez Eu tô de preto hoje, eu tô com calor já Já estou com calor Nossos estúdios aqui na Rede Mais Família Pra você que não conhece Tem um ar-condicionado sensacional Mas Eu sou calorento, já estou com calor Pode ser que eu faça isso Não sei, talvez no intervalo eu troque de camisa Não sei se meu diretor vai deixar Acho que vai ser a primeira vez na televisão brasileira, né? Que começa com o figurino Se bem que as mulheres fazem isso em shows, né? As mulheres fazem isso em show, trocam figurino e tal Eu tô passando calor aqui Ah, Gabriel, mas tem que trocar não é É que daqui a pouco começa a brilhar o rosto aqui Começa a transpirar E sabe onde eu aprendi isso? Eu aprendi com o profissionalismo do patati e patatá, sabia? Sabia que o circo é arejado Tem todo um sistema de ventilação Porque como é que pode, né? Já pensou o patati e patatá começar a transpirar Aí vai, ó, descendo tudo a maquiagem Então, é o profissionalismo para você Que Deus te abençoe abundantemente Estamos ao vivo também Pela Rede Com Brasil Rede Com Brasil Para todo o Brasil Hoje nós estamos em todos os DDDs Graças a Deus por isso Todos os DDDs Você que nos assiste pela Com Brasil Pela TV Comunitária de São Paulo Pela TV Comunitária do seu estado Ou por qualquer parabólica pelo Brasil Você pode falar conosco Ligar aqui no 011-910-363636 Pode mandar mensagem Pode mandar foto Pode mandar áudio Lembrando que o áudio você manda o nome E também de onde está falando, tá bom? Nesse número que está aí no seu televisor 910-363636 Você fala conosco de todo o Brasil, tá bom? Nós vamos ao vivo até as 19h30 Se Deus quiser aqui Pela nossa emissora sede Que é a Rede Mais Família Canal 36 e por todos os outros canais Está aí o meu YouTube Arroba Gabriel Nascimento E também o QR Code aqui Se você quiser me seguir no YouTube Se inscrever e também lá no Instagram Tá bom? Mas eu não... Essa semana conseguimos chegar ao número de inscritos Então está resolvido O importante é aqui falar com você Olha, eu quero deixar uma palavra Aqui pra você Quero pedir a produção Aliás, a técnica Se tiver aquele fundo especial Porque eu vou pegar aqui Hoje eu vou fazer diferente Eu vou pegar a caixinha de promessas Que eu falo sempre com você E eu mesmo Vou tirar uma palavra Para falar aqui com você Vamos lá Para você ver que aqui Não tem nada programado, tá? Não tem nada previamente feito Claro que nós temos uma grande produção São mais ou menos 40 profissionais Para trazer esse programa para você Câmeras, iluminadores Pessoal da técnica Pessoal da produção Desde o pessoal que recebe a gente lá na porta Pessoal que cuida ali da copa De tudo Então mais ou menos uns 40 profissionais Para levar esse programa para você Mas aqui no palco não tem nada programado Então vou tirar uma palavra para você aqui Vamos ver o que Deus tem para falar Olha aí Olha aí ó Salmos 91 Que maravilha É um salmo maravilhoso, né? Versículo 14 Que diz assim Pois que tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poluei num alto retiro Porque conheceu o meu nome Tá aqui o texto Salmos 91 14 Olha lá Salmos 91, 14 Amém? Olha o Salmos 91 É um texto maravilhoso Ele começa no clássico Falando do esconderijo do Altíssimo A sombra do onipotente descansará Gabriel o que que é isso? Qual que é a tradução disso? Qual que é a tecla SAC aí? Olha Eu costumo dizer sempre aqui O sol nasceu para todos Todos Tem direito ao sol Qualquer pessoa Mas a sombra é para poucos A sombra é para aqueles que Tem Deus como O seu refúgio Como o seu esconderijo Como o seu alto retiro Como diz no versículo 14 A sombra ela está para aqueles que escolhem Estar na sombra Talvez você está passando um período Na tua vida de sol Um período que As coisas estão intensas E você não consegue passar Olha Olha Descanse na sombra do onipotente Entenda que esse Salmo 91 Do começo ao fim Deus fala sobre livramento com você Deus fala sobre cuidar de você É no Salmo 91 Versículo 7 Que ele diz assim Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Ou seja, mil cairão do um lado Dez mil do outro lado Mas tu não serás atingido É no Salmo 91 Que ele fala que Peste alguma Doença alguma Mal algum Chegará na sua tenda Ou seja Problema nenhum Virar a você Virar no teu lar Virar na tua casa Mas quando você coloca a Deus Como aquele Que é o onipotente Que é o poderoso Na tua vida Quando você coloca a Deus Como um refúgio Um retiro Que está Fazendo sombra Para você A própria Bíblia diz Que o sol nasceu para todos Mas a sombra É para aqueles que servem a Deus A sombra É para aqueles que buscam Estar com ele A sombra É para aqueles Que o tem como um alto retiro Que são exaltados por ele Então entenda hoje Que não é à toa Que existem esses textos Não é à toa Que muitas pessoas Você vai na casa das pessoas E está lá aberto Salmos 23 Está lá aberto Salmos 91 Porque são textos clássicos Das escrituras sagradas Que são atemporais Que passaram anos e anos E eles tem efeito Passaram por religiões E tem efeito Eu não estou falando aqui Para você ser religioso Para ir na igreja Não Nós falamos aqui Que nós somos uma TV Que não é religiosa E realmente não somos A Rede Mais Família É uma TV aberta É uma TV para todos Mas eu gosto de falar Eu gosto de falar da palavra de Deus Eu gosto de falar das escrituras sagradas Porque são princípios universais São princípios universais e atemporais Existem civilizações no mundo Aliás Todas as civilizações no mundo Elas usam princípios bíblicos Entenda hoje mesmo Que se você usar esses princípios Você vai chegar lá No mundo que nós estamos vivendo Que temos muitos coaches E isso é bom Não é ruim Isso é muito bom Grandes atletas Grandes profissionais Eles tem coaches Pessoas que mostram a eles o caminho Você sabe de onde vem toda essa fonte Toda essa sabedoria Todo esse conhecimento? É da Bíblia Saiba que a Bíblia Sagrada Ela é um ensinamento universal Se você puder na sua casa Mais tarde ler os Salmos 91 E pegar pra você Eu digo sempre aqui Que não adianta eu falar Da palavra de Deus sempre Você achar bonito Achar palavras interessantes Sábias Mas não pegar pra você Essa palavra ela é pra você A palavra de Deus ela é clara Quando Deus criou o mundo Gênesis 1, 2 e 3 Ele criou através da palavra Quando Deus deu promessa Para os pais da fé Abraão Isaac Jacó José Moisés Foi através da palavra Foi oralmente Quando Deus deu os 10 mandamentos Êxodo 20 Foi através da palavra A diferença é que Moisés escreveu na pedra Quando Deus deu uma promessa pra Abraão Gênesis 12 Foi através da palavra Até José que teve um sonho Deus confirmou Gênesis 37 Através da palavra A palavra de Deus é tão forte Que ele mesmo diz na palavra dele Em números 23 e 19 Que ele não é homem para mentir Nem filho do homem para que fale algo e não aconteça Se ele falou vai acontecer Jeremias Jeremias 23 e 29 Diz que a palavra de Deus Ela é como um fogo Ela é como um martelo que esmiúça a penha Ou seja, atravessa rochas Porque é uma palavra forte Isaia 55 Diz que a palavra de Deus Ela não volta vazia Antes ela tem o seu prazer para o que foi enviado Se a palavra ela foi para um objetivo Vai acontecer Não é por mim nem por você É pela palavra A palavra de Deus A palavra de Deus diz em Hebreus 4,12 Que ela é viva Ela é eficaz Ela é mais penetrante que uma espada Uma lança de dois lados De dois gumes Que penetra na divisão da alma e do espírito Como eu digo sempre Onde o psicólogo O psiquiatra não entra A palavra de Deus Ela entra Jesus usou a palavra como Como arma Como efeito Como estratégia Como técnica Ele disse em Mateus capítulo 4, versículo 4 Quando foi tentado E disseram a ele Olha, pegue esta pedra E transforme em pão E ele disse Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que vem do alto Essa palavra que sai da boca de Deus Quando os discípulos preocupados Com a ida de Jesus Ele disse assim Mateus 26,35 Passarão 24,35 Passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras Não vão de passar Salmo 119,105 Diz que a palavra de Deus Ela é lâmpada para os meus pés Para os seus pés E ela é luz para o nosso caminho Entenda que a nossa vida É feita através da palavra Entenda que relacionamentos começam Por causa de uma palavra A pessoa precisa dizer para a outra Que gosta dela Relacionamentos terminam também Por causa da palavra É uma palavra que fere hoje Depois fere amanhã E vai ferindo E o relacionamento vai terminando Você precisa no cartório dizer sim Você precisa na igreja Perante as pessoas dizer sim É a palavra Diga sim hoje para Deus Tenha a palavra como seu guia Ah Gabriel Eu sempre ouço um vídeo aqui Sempre ouço ali Amém Ótimo É uma maravilha Mas tenha o manual do fabricante É muito melhor ter o manual Do que o vendedor Vendedor é bom É ótimo Mas tenha o manual Tenha o próprio fabricante Falando com você Que está na palavra Olha se você puder Para encerrar essa palavra aqui Se você puder Abrir essa boca Para falar palavras boas Faça isso Não murmure Não reclame Não use O seu dom mais precioso Que é a palavra Para colocar as pessoas para baixo Para tirar sarro Para debochar Não Não faça isso não Coloca as pessoas para cima Abençoe elas Abra tua boca para abençoar Não reclama Bíblia diz em Jeremias 33 3 Clama a mim e responder-te a ele Não é reclame a mim Clame a mim É uma vez só Você clama a Deus E tenha conexão com ele Eu tenho certeza Que ele vai abençoar a sua vida Se você puder hoje Sexta-feira Ou então aí no final de semana Ligar para as pessoas que você gosta Para seu pai Para sua mãe Filho, filha, irmão Falar olha Estou ligando para saber Como você está Para dizer que eu gosto de você Para saber que você É muito importante para mim Para abençoar a sua vida Aqui com palavras Para dizer que eu amo você Faça isso Abra a boca para abençoar Não fica aí reclamando Vendo vídeo na internet Caçoando das pessoas Eu digo sempre aqui Quantos grupos de WhatsApp Você abre E você começa a assistir Daqui a pouco você está para baixo É tanta tragédia Não Faça coisas boas Aí você tira sarro Ah minha tia que manda um bom dia No grupo é ótimo Que maravilha Ela tem boas intenções Faça isso com as pessoas Amém Nós precisamos de um mundo melhor Nós precisamos de pessoas melhores Nós precisamos de pessoas que amem ao próximo Que é o mandamento principal Mateus 22,39 Ame a Deus como a ti mesmo E ame ao próximo Aliás Ame a Deus sobre todas as coisas E ame ao próximo como a ti mesmo Faça isso Fale com seu vizinho Talvez você não conhece seu vizinho Talvez você mora aí há anos E não conhece seu vizinho Eu faço questão no meu prédio De falar com os meus vizinhos Eles entram Estão assim ó Tudo bem Como é que está Pode parecer algo bobo Pode parecer algo inocente Inocente perdão Mas nós temos que Ter comunhão Salmos 133 Ao quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam Em união Tenhamos união Vamos orar Deus poderoso Te agradecemos ao Pai Porque a tua palavra Ela foi dita e pregada aqui Salmos 91 Diz que o Senhor é o nosso protetor O Senhor é quem cuida de nós O Senhor é quem nos livra Mesmo quando ao nosso redor O mundo está desabando O Senhor é aquele que Se nós precisamos de uma palavra Pai, o Senhor tem uma palavra O Senhor é aquele que nos coloca pra cima Assim como o Senhor chegou em Gideão Lá em Juízes E disse varão valoroso Vai nessa tua força Quando nós estamos pra baixo Desanimados Fracassados Destruídos O Senhor vem e fala Não, você tem valor Vai nessa tua força Você é varão valoroso Seja conosco, Pai Esteja conosco Abençoa essa pessoa Que está nos assistindo E que talvez No caminhar da vida Quantas pessoas colocaram ela pra baixo Dizeram palavras que feriram ela, Pai Meu Deus, cure ela Porque para nós Passarmos cura Nós precisamos estar curados Que ela use a estratégia De abençoar E não de Ferir pessoas Que possamos cada dia Mais e mais Falar palavras boas Espírito Santo O Senhor tem total liberdade Para estar em nosso meio Fica conosco, Pai Muito obrigado por tudo Abenção ao nosso programa Abenção à Rede Mais Família A todas as TVs Que estão afiliadas E juntas conosco Todos os canais Por todo o Brasil Esteja conosco, Pai Muito obrigado por tudo Em nome de Jesus Amém Amém E amém Eu vou pedir pro Quarteto Cairós cantar Pode ser? Que eu vou Tomar liberdade Eu vou tirar a roupa preta Vocês estarão de preto Vou colocar outra camisa Tá bom? Vem aqui pro meio Pra vocês Qual música que vocês vão cantar? Se o mar não se abrir Se o mar não se abrir Que maravilha Êxodos Não é isso? 1415 Diga ao povo que marse Que o mar vai se abrir Vamos lá, deixa Deus usar vocês Amém Glória a Deus Muitas guerras já venci Pra chegar até aqui Só Deus sabe ir Quantas noites eu chorei Os gigantes que enfrentei Só Deus sabe ir Inimigos vi cair Até o mar vi Deus abrir Eu vivo de milagres E somente a mão de Deus Pra fazer alguém como eu Sobreviver Sobreviver a tempestade Eu não estou sozinho Deus sempre está comigo Ele é meu amigo Jesus está comigo Se o mar não se abrir Se o mar não se abrir Deus vai me fazer Andar por sobre as águas Não vou me afligir Eu sei que este problema Para Deus é nada Chorando vou seguir Eu não vou desistir Eu sei que o céu Eu sei que o céu Me guarda Eu não estou sozinho Deus sempre está comigo Ele é meu amigo Jesus está comigo Jesus está comigo Se o mar não se abrir Deus vai me fazer Andar por sobre as águas Não vou me afligir Eu sei que este problema Para Deus é nada Chorando vou seguir Eu não vou desistir Eu sei que o céu Me guarda Firme 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 nas promessas De Jesus Ó Cristo Firme Se o mar Se o mar não se abrir Deus vai me fazer Andar por sobre as águas Não vou me afligir Eu sei que este problema Para Deus é nada Chorando Chorando vou seguir Eu não vou desistir Eu sei que o céu Me guarda Se o mar Se o mar não se abrir Deus vai me fazer Andar por sobre as águas Não vou me afligir Não vou me afligir Eu sei que este problema Para Deus é nada Chorando vou seguir Eu não vou desistir Eu sei que o céu Me guarda Amém Amém Tava ali no bastidor Eu lembrei Você cantou aqui Ela é tua esposa Não é isso? Falou que ia vir Tava tímida Mas veio Parabéns Seja bem-vinda Trouxe o grupo Ó, tamo combinando hein Sandália e relógio Aí ó Aí sim E você Cantou no Louvai Guarulhos Não é isso? Foi campeão lá Deu um show Quando veio aqui Já está no YouTube Tá ligado? Ah, o teu Ele que tá sem microfone Tô conversando com você Nós estamos tão à vontade aqui Que eu tô conversando com você Ganhou o Louvai Guarulhos Tom Eu participei a primeira vez Do Louvai Guarulhos lá E já vim acompanhando né Conheço o pessoal de lá Então eu participei a primeira vez lá E ganhei né Guarulhos pra você Pra você que nos acompanha Guarulhos É uma cidade aqui em São Paulo Eu acho que a segunda maior cidade do estado E teve um evento de louvor E o Tom foi Se sagrou lá o grande vencedor Veio, cantou aqui Foi sensacional Daqui a pouco tá no YouTube Veio com a noiva Aliás, esposa né E ela tímida lá, mas veio Eu até fiz uma declaração pra ela Exatamente 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 Teve a declaração E veio hoje com o Quarteto Cairós Sejam bem-vindos mais uma vez É isso aí Agora, porque eu olhei e falei Eu lembro do Tom Aí eu lembrei do dia que cantou E eu estava aqui no palco Foi recente né Deve ter uns dois meses Por aí Por aí Isso aí Que bom Muito obrigado Sejam bem-vindos sempre Muito obrigado O palco é de vocês Vamos falar com quem está em casa No 011-910-36-36-36 Agora sim Já estou aqui Clima mais fresco Linha 1 tem Olha que chique Nossa TV tem várias linhas Eu nem sabia disso Linha 1, linha 2, linha 3 Alô Alô Linha 1 Alô É linha 1 né Alô Então vamos para a linha 2 Tem a linha 2 011-900 Tem a Monalisa Opa tem gente na linha Alô Alô Quem fala É a Monalisa Monalisa Tudo bem Monalisa Tudo bem graças a Deus Tá vendo eu falei Tem gente na linha 2 A Monalisa já falou Tem Tem gente na linha 2 É Monalisa Né Monalisa É isso aí Você fala de onde Monalisa São Paulo capital São Paulo capital Qual região Vamos ver se eu conheço Aqui do Morumbi Morumbi Que chique Zona Sul Zona Sul Tá frio aí não Tá mais ou menos Mais ou menos Minha mãe tava passando roupa Então deu uma esquentada Você tava passando roupa E deu uma esquentada Minha mãe Ah Aí o vapor lá do ferro né Esquentou um pouco Como é que chama sua mãe Maria das Graças Maria das Graças Parabéns aí Um grande beijo Você sabe passar roupa Monalisa Eu sei Assim Devagarzinho aí eu passo Sabe É Porque é um negócio difícil né Passar roupa É difícil E a maioria das minhas roupas É tudo de passar Aí dá umas preguiças né É Eu já tive essa Você sabe que uma época Eu pensei assim Eu vou ter só roupa Que não passa Porque tem umas roupas Que não passam né Camisa Mas eu não gostei É Não é bonita as roupas Que não passam É algodão é algodão né Maravilha Só que pra passar É uma dificuldade né Então eu quando lavo lá em casa Vou contar aqui Eu já coloco lá no cabide Deixo pendurado E aí ela vai secando Aí depois eu chacoalho assim Eu só passo as partes que precisam mesmo Porque se ficar passando tudo ali Haja braço né Agora o Monalisa me fala Primeira vez você fala conosco Acho que é a primeira vez Primeira vez Na hora que eu liguei eu falei assim Ai o coração acelerou Eita E já foi logo a primeira ligação Porque a linha 1 caiu É Aí a linha 2 entrou E me fala de você da sua família Então tem aí a sua mãe A Maria A minha mãe Minha mãe cuida de crianças Eu tenho acho que uma Deixa eu ver Tem 2, 3, 4 crianças agora Tudo aqui gritando aqui ó Que maravilha Ficam tudo aí na sua casa Você cuida deles Sim Minha mãe que cuida Que faixa etária mais ou menos Ó de Deixa eu ver Acho que 3 até 7 anos Ei beleza Então Mas ó Cuidando de criança Com a rede mais família Fica fácil né Durante o dia coloca lá no patati Ah Mas aqui as crianças não gostam de assistir desenho Eu que sou fã de desenho Eu assisto Não Mas como assim Eu nunca vi Não gostam Não Eu fico Eu que sou apaixonada pelo patati patatá E as crianças não gostam Eles vão o que? Vão pro celular? Vão pro tablet? Não Eles gostam de brincar Celular aqui não Eu não deixo ficar com o celular Faz bem Eles que brincam gostam de brincar Desenhar, escrever Faz muito bem Faz muito bem É Eles não são de fã de desenho não Eu já sou fã de desenho É isso aí Então você assiste o patati patatá Sou As pessoas falam assim Mona Lisa você é criança Eu falei assim eu sou criança Mas eu também gosto Eu estive no circo Semana passada E é uma maravilha Você pode ir no circo dez vezes Vinte vezes As vinte vezes você vai se divertir Porque é muito legal O circo é sensacional Ah eu falei para as crianças Eu falei assim Olha avisa as suas mães Para vocês comprarem o ingresso com o patati patatá Isso E me leva tá? Isso aí Leva tia Mona Lisa Vamos fazer esse convite aí Hashtag leva tia Mona Lisa Agora me fala de você Mona Lisa Então você mora aí com a sua mãe E vocês cuidam de crianças É isso? Sim E como é que começou assim Cuidar de crianças? Um dia deixaram aí Minha mãe a vida inteira dela Ela sempre cuidou de crianças Então eu acho que desde quando eu nasci Ela sempre cuidou de crianças Já cuidou de você né? Já cuidou de você É cuidou de mim Na verdade ela parou Ela acho que ela parou de trabalhar Para cuidar do meu primo Ah sim Aí ela cuidou do meu primo Depois começou a cuidar De um monte de gente Que hoje já deve ter os seus 40 anos Já Ela cuidou de gente Que hoje tem os seus 40 anos É e cuidou de gente Já que já teve filho Que ela já cuidou dos filhos dos filhos Mais ou menos eu né? Mais ou menos eu Aqui não vou falar a idade Mas mais ou menos eu aqui né? E você tem filhos Mona Lisa? Não graças a Deus não Graças não Mas calma Graças a Deus Não 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 Graças a Deus não assim não Porque assim como eu não sou casada Então eu não tive filhos Ah tá entendi Mas eu quero ter os seus 3, 4 filhos Eita Já quando casar Já ter 3, 4 logo né? Não A pessoa já avisa todo mundo Eu quero ter um monte de filhos Um monte de filhos? Um time de futebol Eu amo filhos gêmeos Eu falei assim gente Eu quero ter filhos gêmeos Já falei com Deus Quero ter gêmeos Quer ter gêmeos? Mas gêmeos é Deus que faz né? Não tem muito Aliás qualquer filho né? Deus né? Não dá pra falar Ah vou ter um menino Não eu já falei com Deus Eu falei com Deus eu quero gêmeos Mas tem gêmeos na sua família não? Não não tem Então por isso que eu já pedi pra Deus né? É já pede pra você inaugurar aí a porteira É isso aí Ô Mona Lisa e tem Eu amo criança Eu amo criança Eu também gosto de criança Eu também Minha mãe fala que eu sou um pouco impaciente com criança né? Mas eu gosto muito de criança Minha mãe fala que eu sou impaciente Mas todas as viagens em família que meus sobrinhos iam quando criança Agora são tudo grande Tinha que ir o tio Né? O tio Gabriel Vamos lá Vamos lá Porque realmente Eu tive as minhas fases Eu não Quando eu era pequena eu era impaciente com as crianças Aí depois Agora grande já Já sabendo o meu chamado com as crianças assim Hoje eu não faço nada com as crianças E ela já me ama até Eu já vivo e me abraço Eu não faço nada Maravilha Maravilha Então isso é benção Isso é dom né Mona Lisa? Ó Vou tirar uma palavra Eu não sei se você tem um testemunho Alguma Ah sim Minha mãe até falou assim Conta Conta pro seu pai Então conta 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 Meu pai agora nesse momento ele tá internado Vai fazer acho que um mês ele tá internado É E Acho que mais que um ano atrás Acho que um ano e meio atrás Eu tava na reunião com os irmãos E eu comentei com eles que no meu coração eu senti o Deus Deus já havia falado comigo que eu tinha que abrir mão desapegar dos meus pais né Porque já já eles iam É E em setembro Meu pai tava reclamando que tava com uma tosse É E aí eu falei Vamos vamos Tem que ir no médico pai Vamos no médico Vamos no médico E aí É Ele foi a gente foi no médico Aí o médico já olhou com uma cara assim meio tipo Não falou nada né É Passou os exames E foi tudo muito rápido pro meu pai Meu pai ele não acredita em Deus assim sabe Ele não se apega em nada Uhum E aí foi tudo muito rápido Ele conseguia as coisas muito rápido Conseguiu em janeiro Ele conseguiu já fazer os exames Na verdade em novembro já Já teve o resultado que ele tava com câncer na garganta E em janeiro ele começou o tratamento No dia 12 de janeiro ele teve a primeira consulta Com o oncologista E aí já deu o início ao tratamento né Mas no meu coração eu já tava sentindo que Deus estava trabalhando Certo Ele havia me falado que já já ia embora Mas era pra mim se apegar a estar cada dia mais Orando né Certo Então eu comecei nesse Aí eu já comecei a orar pela minha família principalmente Que era uma coisa que eu não tinha esse costume de estar orando sempre pela minha família Uhum Então é E eu nunca fui apegada a meu pai Então eu comecei Eu que comecei a ir a todos os exames do meu pai eu ia com ele E aí começou aí nesse andamento Começou a fazer a químio, o rádio Certo E pra mim foi Eu comecei a pegar um amor bem maior por ele né Porque como nunca fui apegada a ele Na infância fui rejeitada por ele E agora na Já grande Eu vim a Pegar um amor maior Sempre eu tive amor por ele né Mas como eu fui rejeitada Então tive Essa Essa Retraída com ele né Ô Monalisa Então na sua infância Você teve esse período aí Esse processo de rejeição É isso? Sim Porque eu sou a única branca da casa Ah E ele E ele falou que eu não era filha dele né Ah tá É E aí tipo Eu fui rejeitada E eu era muito apegada a meu pai Certo Então eu falava assim Como pode ser apegada a alguém que ele não gosta né Mas eu era apegada Mas aí depois Agora grande mesmo Eu tipo Eu liberei perdão pra ele É isso É isso É isso Então depois disso mudou tudo É Eu virei o xodózinho dele né Ei Mara Você vê Você vê como as palavras tem poder né Como eu comecei falando aqui Foi você liberar perdão Por isso que eu gosto tanto dessa frase Que fala liberar perdão Porque é algo que tem que liberar mesmo Parece que Parece que nós ficamos presos né Sim a gente não teve Às vezes a gente não deve esperar pela outra pessoa Exatamente Ao perdão Porque é você que tá sofrendo Exatamente Exatamente Tá dentro de você Ah mas a culpa é do outro Não não tem esse negócio de culpa É liberar e acabou Muito bom Que maravilha Mas e aí a saúde dele Aí hoje Hoje deu uma reviravolta A família dele Sempre nunca A família dele nunca foi De bem com a minha aqui né Então aí agora É Ele não queria Tanto que eu falei pra você né Que ele não queria Não se apegava a Deus Não acredita em Deus E agora ele Ele Teve uma recaída Não queria viver Tava usando sonda Tráqueo E ele não queria viver De jeito nenhum Tanto que arrancou a sonda É Não tava se alimentando Aí ele quando arrancou a sonda Ele teve uma bronca aspiração Aí ele foi parar no hospital Com pneumonia E ainda tá no hospital ainda Mas até pegar peso E tomar todos os antibióticos Mas tá sob o cuidado Mas ele disse que não quer me ver Nem pintada de ouro Vai ter orado pela vida dele Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Sim Como é que ele chama Monalisa? Ele se chama José Cláudio Mendes José Cláudio Mendes? É Tá bom Estarei orando Tá bom Olha saiba que as coisas acontecem Porque Deus prepara a gente E são processos que nós precisamos passar Eu tenho certeza Que Deus vai dar a direção E vai mostrar Tá bom? Ah sim Tanto que é uma coisa que Eu falei assim Eu já passei pela rejeição uma vez dele E agora passar novamente por uma rejeição Pra mim Hoje eu me apego bem mais no Senhor Sei que ele está sob o controle de tudo Então A melhor coisa A melhor arma É a oração Exatamente A oração Ela tem efeito E você sabe que As coisas podem acontecer Porque já aconteceram antes Então Deus vai abençoar Tenho certeza Tá bom? Amém Ó Vou tirar uma palavra pra você Mona Lisa Se Deus quiser você vai casar Vai ter filhos gêmeos Quatro filhos Né? Vai dar tudo certo Deu certeza Três filhos e Aliás quatro filhos e três partos Olha lá Né? Mateus 5,6 Bem-aventurados Que tem fome e sede de justiça Olha aí ó Falando de você Porque eles serão fartos Mateus Mateus 5,6 Bem-aventurados Que tem fome e sede de justiça Porque eles serão fartos Mateus capítulo 5, versículo 6 Tá bom? Mas lê ó Lê capítulo inteiro de Mateus 5,6 Que é o grande sermão da montanha Que Jesus ensina muitas coisas morais Que nós precisamos aprender Tá bom? Amém Monalisa, que Deus te abençoe, tá? Foi um prazer falar com você Ah, o prazer foi todo meu Fiquei muito feliz de falar com você Fica com Jesus, querida Deus abençoe Meu mãe tá mandando um abraço e um beijo Grande abraço e beijo Pra Dona Maria aí Pra toda a criançada As crianças estão aqui também As crianças estão todas aqui ó Querendo falar Valeu, criançada Tchau, gente Tchau Valeu, tchau, tchau Você fala conosco no 011-910-36-36-36 Ao vivo de todo o Brasil Também pode mandar mensagem de texto Pode mandar também mensagem de voz Falando o seu nome E de onde está falando, tá bom? Não vamos passar a mensagem aí de um minuto E também pode mandar vídeo, áudio Estamos aqui entre nós Pra falar com você Quero pedir inclusive Pro pessoal da técnica mais pra frente aí Eu queria ver se Confesso que hoje eu não Não olhei muito o meu celular Porque eu fiquei corrigindo Meus alunos de amanhã Deus abençoe vocês Hoje à tarde Eu fiquei corrigindo aí vocês, entendeu? As provas, né? E os trabalhos Então eu coloquei o celular no modo avião Mas eu não olhei o Instagram Pra depois nós olharmos lá Às vezes já tem o Rinaldi com o neto, né? Queremos mostrar o Rinaldi aqui Com o novo neto dele O terceiro neto O Luca Vamos falar com quem está em casa Linha 1, linha 2, linha 3 Qual a linha que vai? Alô Alô Ih, vamos pra linha 2 então Linha 2, alô Linha 3, alô Alô Opa, aí ó Tá vendo? Aqui nós estamos aí no ciclo de linhas Quem fala? Alô 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 Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Como dizia a vovó Mafalda, né? Tudo bem que beirem bem bem Quem fala? Alô, quem fala? Quem fala? Nosso telefone Essa semana, né? O telefone tá meio Eu vou orar pra todo satanás da linha sair Né? Porque fica aí o A obra do maligno Como a gente fala Na fiação Tem gente na linha ou não? Vou pedir pra retomar Tem? Tem, alô 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 Agora sim É a Maria, é isso? Maria Maria Tudo bem, Maria? Tudo bem Graças a Deus Então tá bom Maria, ó Fica só com o telefone O telefone bem coladinho Quer ver? Vou mostrar Bem coladinho no ouvido Ó Ó o telefone aqui, ó Bem coladinho no ouvido Alô Tá bom? Pra não Junto com O televisor Se não dá o atraso aqui Pode ser? Alô Oi, Maria Ô Maria, ó O bom é que a senhora é feliz E eu também Nós vamos fazer o seguinte, ó Eu vou pedir Pra produção refazer a ligação contigo Pode ser? Pode Pode Aí nós falamos novamente Tá bom? Tá Enquanto isso você pode mandar aqui Mensagem no 011 910 36 36 Mensagem de voz Mensagem de texto Foto, vídeo E falar com todos nós Por todo o Brasil Vamos ler um pouquinho de mensagem É isso? Mensagem de texto Vamos lá Na tela Põe na tela Olha lá Aê Antônia Regina de Ubaitaba É isso mesmo? Ubaitaba? Não é Ubatuba não, né gente? Ubaitaba Eu não conheci Ubaitaba Tá, Antônia? Depois você fala onde é Ubaitaba aí Vou procurar no... Na Bahia? Que chique! Que legal! Ubaitaba... Ah, tá ali ó Deus vai chegar aqui na Bahia Estou orando a Deus Para chegar a Rede Mais Família Aqui na Bahia Olha aí ó Quem não lê se precipita Né? Em Minas Gerais Tem e com fé em Deus Vai chegar aqui na Bahia também Se Deus quiser Antônia Regina Vai chegar na Bahia Hoje nós estamos chegando Através da Com Brasil Viviane Brandão de São Paulo Boa noite Quero pedir oração para o meu pai Amanhã vamos ao retorno No Oncologista Para ver o resultado do exame Era por nós Viviane estarei orando Vai dar tudo certo Se Deus quiser Deus abençoe o pai da Viviane Maiara Grajaú Zona Sul de São Paulo Paz do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe a Rede Mais Família Vocês são uma benção Amém Maiara Muito obrigado Grajaú Ruth de São Paulo Paz do Senhor Estão sempre ligadinha Nessa abençoada programação Peço oração pela minha sobrinha Flávia E toda a família da Flávia Que a Tereza O Oseias O Felipe Júlio César Precisam de um grande milagre em suas vidas Estamos orando por você Gabriel Muito obrigado E cremos na sua vitória Olha que nome bonito Ismênia Ismênia Oliveira Que nome bonito hein Ismênia Parabéns Ismênia Oliveira de São Paulo A paz Rei de Mais Família Que bem são esse programa E todos os demais Deus continue abençoando Todos nós Gostaria de mandar um beijo Um beijo Para minha filha Sofia Sofia Um beijo para você Da mamãe Ismênia É isso aí Todas as nossas mensagens de texto Célia de São Paulo O programa está maravilhoso e espiritual Amém Estou sendo muito edificada Deus abençoe a todos Amém Amém Será que deu certo agora a nossa ligação com a Maria Alô Maria Alô Agora sim Maria Está me ouvindo Estou te ouvindo sim Que beleza Maria Então eu quero ouvir você Me fala Você fala de onde Maria Olha eu falo de Taboão da Serra Taboão da Serra São Paulo Taboão da Serra Moro aqui no Pirajussara Pirajussara Isso Certo Estou muito feliz de falar com você Viu Felicidade é toda minha Maria Felicidade é toda minha Tenho Sempre a tarde Eu ligo para ouvir você Você e o pastor E o Rinaldi Tá O Rinaldi Muito obrigado Está gostando Hoje eu tive o privilégio de falar com você Tá Viu Privilégio Privilégio todo meu Está gostando da programação Está gostando Gostando muito Toda tarde Eu ligo minha televisão aí no canal Tá Que bom E pega bem aí Pega Pega muito bem Viu Maravilha Nunca teve problema Que bom Que bom querida Então Aí na região nunca teve problema Nunca teve É Sempre tem mais ou menos acho que uns dois anos Dois anos Dois anos Que eu assisto o programa Muito obrigado E me fala então de você Maria da sua família Se quiser contar algum testemunho Olha eu Eu sou casada Já tenho 75 anos 75 anos É Tenho três filhos Né Que é uma benção Né Três filhos Já tem netos então Já tenho Tenho sete netos Sete netos Que benção Isso Sete netos Que alegria É Bisnetos ainda não Bisnetos ainda não Oi Bisnetos ainda não Ou já Ainda não Bisnetos ainda não O meu O meu neto mais velho tem 21 anos Ah então ainda não Ainda não quis casar Tá certo Tá certo Mas Família é uma benção né Eu estou muito feliz De estar ouvindo vocês aí Eu estou aprendendo muito viu É mesmo Estar com a Com você Com o pastor Vocês são uma benção Uma benção viu Que bom Fico feliz Eu conheço muito seu pai É mesmo Gilberto Nascimento É o irmão O irmão Carlos Apolinário Carlos Apolinário é o meu tio Gilberto Nascimento é o meu pai É isso mesmo É Eu conheci ele no ano de De 1980 1980 Eita Olha aí como Aí fiquei eu com o meu esposo Estou ouvindo ele na rádio Na rádio Rádio Marumbi Uma rádio que ele tinha né Marumbi Morada do Sol Musical É Um monte de rádio aí Então Aí a gente ficou ouvindo ele É Agora Agora eu sou viúva Ah Tenho Vou fazer quatro anos Que o meu esposo faleceu De viúvez Mas está tudo bem né Deus tem guardado E dado companhia aí Deus tem me guardado viu É Graças a Deus Que bom E mora sozinha Ou tem filhos Tem cachorro Tem alguém Eu moro sozinha Aliás Moro sozinha né Com Jesus né É Moro com Jesus Com Jesus Que bom Mas sempre os filhos Os netos vão visitar né É Isso é muito bom Olha muito obrigado Por falar conosco Eu fico feliz Que de alguma forma Em todas as tardes Nós somos companhia aí contigo Né É Posso tirar Olha Pode falar Gabriel Eu fiquei muito feliz De falar com você Quando eu acertei né E o telefone aí né Aí meu coração ficou batendo bem forte Eita Mas é bom que rejuvenesce Traz saúde É Porque eu sou ansiosa Ah Eu tenho muita ansiedade Viu É Fica calma aqui Mas aí agora estou mais Calma Ó Vou tirar uma palavra pra você Vamos ver se a palavra Ei irmão Estou ouvindo Olha eu Todas as vezes que você vai orar É Eu ajoelho Ajoelho aqui Maravilha Pra orar junto viu Maravilha Muito obrigado É a fé E Deus Deus tem me dado Muita vitória viu Amém Tá Graças a Deus Amém 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 4 8 Fala assim Todos somos atribulados Mas não angustiados Perplexos Mas não desanimados Esse é o texto que diz que Eu já Eu já Eu já dei um estudo nesse texto Inclusive Que diz que nós podemos estar Amém Atribulados Perplexos Mas Deus sempre tá cuidando da gente Glória a Deus Deus tá cuidando de você viu Maria Pode ficar tranquila Amém Eu creio Eu creio Ó Deixa a ansiedade pra lá que a Paz que excede todo entendimento vai entrar na sua casa hoje. Amém? Vai dar tudo certo, querido. E liga aqui para dar testemunho, tá bom? Também. Fica com Jesus. Um abraço, Gabriel. Um grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Ó, quarteto Queiroz. Queiroz, meu Deus do céu. Queiroz, que é a palavra, é o tempo no grego, né? Que maravilha. Vem aqui para o centro do palco. Quem que vai ser a porta-voz aí do Queiroz? Porque aqui o programa é ao vivo. Entendeu? E nós vamos... O que que aconteceu? Alguém ficou ansioso? Não, mas tadinha. Fala você. É Deus que trabalha. É Deus que trabalha. Aqui Deus trabalha para você ver ao vivo e nos bastidores também, é. Agora, graças a Deus, ela está melhor, né? Mas precisou se retirar um pouquinho, acho que a pressão caiu um pouquinho. Complicado, né? Mas foi... Teve todo o suporte aqui. Subiu. Subiu? Na verdade, teve todo o suporte aqui da produção, nós agradecemos. E agora está melhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Fica à vontade, viu? Estou me sentindo bem, obrigada. Fica à vontade. Muito obrigada, inclusive, por todo o carinho, todo o cuidado. Eu me senti muito cuidada agora aqui. Deus abençoe. Que Deus te abençoe. Fico feliz que deu tudo certo. Eu ia falar na hora ao vivo, mas eu vi que estava sendo cuidado ali nos bastidores. Então, fique à vontade. Se der para cantar, amém. Se não der, também não tem problema. Estão sempre convidados aqui para vir, voltar, tá bom? Entenda que aqui é como se fosse o púlpito da sua igreja. Tá bom? Deixa Deus usar vocês. Vamos lá. Quarteto Cairós. Obrigada. Ele vem Vem me buscar Eu quero ir Com Ele morar Quanto tempo será Que vai demorar Ó meu Jesus Como eu quero Te abraçar Vou andar Em ruas de ouro Receber Um lindo tesouro Face a face O verei E me prostrarei Diante do eterno rei Santo, santo Santo, santo Para sempre Eu cantarei E viverei Exaltando, adorando Louvando na nova Jerusalém Ele vem Ele vem Ele vem Vem me buscar Eu quero ir Eu quero ir Com Ele morar Quanto tempo será Que vai demorar Oh meu Jesus Como eu quero Te abraçar Te abraçar Te abraçar Eu quero ir 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 Em ruas de ouro E receber Receber Um lindo tesouro Face a face E o verei E me prostrarei E me prostrarei E viverei E viverei Exaltando Adorando Louvando na nova Jerusalém Além Cairós Cairós, deu certo Graças a Deus Canta muito Você é solista dessa música, é isso? É assim que fala? Solista? Isso, solista Tá vendo? Precisava estar aqui Amém É, muitas vezes Você sabe que eu vou falar algo que a minha avó falava Minha avó falava assim Meu filho, meu filho Quando as coisas estão pra acontecer Vai ter problema Mas vai acontecer Amém Porque a gente tem que ficar firme, né? Eu falo isso porque eu venho de uma família Meu pai político, meu irmão também E ano de eleição acontece tanta coisa Mas tanta coisa a gente já sabe que é espiritual Né? Então tem coisas que Nós temos que passar Mas é como foi o texto do começo do programa, né? Salmos 91, 7 Mil cairão ao teu lado 10 mil à tua direita Mas tu não serás atingido O Grupo Cairós vai crescer muito Em nome de Jesus Se Deus quiser Amém Que Deus abençoe vocês E ó, quando estiverem lá em cima Venham aqui também, tá bom? Com certeza Aliás, vocês já são grandes Mas quando estiverem estourando aí Porque tem muita gente que veio aqui já E tá crescendo muito Às vezes eu vejo lá na rede social Tão crescendo muito Gravadoras e tal Eu falo, ó, não esquece de mim não Volta lá Graças a Deus nós somos Programa Entre Nós Nós damos oportunidades Para os grandes E também para aqueles que estão começando, né? Porque televisão sempre tem um crivo, né? E graças a Deus Deus tem abençoado Deus abençoe a sua vida Você que esteve conosco Até agora pela TV comunitária de São Paulo E também Pela Com Brasil Eu quero agradecer a sua presença Quero agradecer a sua audiência Agradecer você estar acompanhando aqui conosco Na Rede Mais Família Estamos todas as sextas-feiras Juntamente com a Com Brasil Pegando no Brasil inteiro Essa emissora sensacional Do meu grande amigo Fernando Mauro E também as TVs comunitárias De todas as metrópoles do Brasil E também Todas as parabólicas Graças a Deus Isso é promessa de Deus Nós estamos entrando No Brasil inteiro E também já estamos Transmitindo nosso programa Nos Estados Unidos Olha aí que maravilha Na Flórida e New Jersey Nós tivemos uma empresária Que esteve aqui conosco Que falou Vou transmitir lá Então você que nos assiste também De outro país Que Deus abençoe a sua vida God bless you abundantly Está vendo? Viu aí? O que eu falei produção? Depois vou pedir para a produção Fazer a tradução Deus abençoe você Olha aí A gente vai colocar a tecla SAP Então meus amigos da Com Brasil Um grande abraço Que Deus abençoe vocês E seguimos aqui Pela Rede Mais Família Falando com você No 011-910-3636-36 Quero aproveitar e mandar um abraço Para o meu pai Acabei de falar com ele aqui No WhatsApp Perguntei se ele estava bem Ele me mandou um áudio aqui Com uma voz um pouco Meio rouca Muito trabalho Talvez pregou Ou falou bastante Algum discurso Algum lugar Pegou ar condicionado Então meu pai Gilberto Nascimento Que Deus abençoe o senhor Abundantemente Um grande abraço Minha mãe também Parabéns pelos 49 Aliás 47 anos de casado Tenho certeza que Serão muitos Vamos falar com quem está na linha 1, 2, 3, 4 ou 5 Acho que é a linha 2 Alô 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 Pastor Gabriel Opa, tudo bem? Antônio Antônio Pastor Gabriel Tudo bom? A santa paz do Senhor Jesus Amém Na paz do Senhor Jesus Como Jesus ensinou aos discípulos Não é isso? Dê a paz do Senhor Mas se não quiser também Sacode a poeira da sandália E vida que segue, né? Conhece esse texto? Opa, com certeza Como está o senhor? Está tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus E você, Antônio? Tudo bem, graças a Deus Eu acho que o senhor lembra de mim Entendeu, né? Quanto que eu já falei para o senhor Já em setembro do ano passado Setembro? É Eu tenho um testemunho Para dar para você Para vocês, né? Que eu gostaria muito de falar E... Eu casei também, viu, Gabriel? Você está me respondendo a sua vida Parabéns Casou recente, Antônio? Eu casei em fevereiro desse ano, Gabriel Que beleza Tinha até falado com o senhor É As coisas nossas não estavam direitinho, né? Com Jesus A gente tinha que casar Tudo direitinho Casamos Já tem nome de Jesus E agora estamos em ordem com Jesus, né? Eu estou tentando lembrar a conversa Me fala Nós conversamos O que que foi falado mais ou menos? Que aí eu lembro aqui Você vai lembrar Cervejaria Petrópolis Entendeu aonde eu trabalhei Isso Exatamente Lembrei É verdade Essa é a charadinha, né? É Exatamente Falou que trabalhou E aí? Mas na época você falou que estava solteiro? Na época eu estava solteiro, né, meu pai? Eu estava com a... Eu tinha já conhecido a minha esposa Tudo, entendeu? Minha futura esposa E eu só que eu estava... Eu era do mundão, né? Vamos falar assim Entendeu? Minha esposa sempre foi, né? Há 30 anos Sempre foi da igreja, né? Sempre foi crente E eu era católico, né? Há 30 anos eu era católico Mas aí... Estou ouvindo Estou ouvindo Pode falar, Antônio Ah, não acredito Tanta linha caiu Ele ia contar sobre o... Como é que foi o... O casório Eu quero saber Porque ligou aqui solteiro Agora está ligando casado Cadê? Deu certa reconexão aí Com o Antônio Quando a gente vai lá no GPS A mulher fala assim Recalculando Não é isso? Agora nós vamos ter aqui A reconexão Fazer uma oração Para limpar a linha Exatamente Limpar os cabos Apesar que agora é tudo fibra, né? A fibra está fraca aí Deu certo a reconexão Com o Antônio? Não? Então você pode falar conosco No 011-910-36-36-36-36 Eu quero receber mensagens de áudio, hein? Ontem teve mensagem de áudio Teve até pergunta bíblica aqui Falei pronto Daqui a pouco Mas eu estou à disposição, tá, gente? Daqui a pouco nós vamos virar aqui Perguntas e respostas Se eu souber e puder Responder a você Estamos aí para responder Olha só A nossa rede mais família É importante dizer isso Nós estamos Cada dia mais e mais crescendo Então o nosso YouTube está um sucesso Graças a Deus Esses dias eu estive Olhando um pouquinho lá Tem muito vídeo para você assistir Muito entretenimento Ah, Gabriel, vou viajar Vou para fora do país Vou para algum lugar que não pega Tem o YouTube lá Às vezes você Quer rever uma canção O Quarteto Cairós que esteve aqui Ou o Tom Campos que cantou aqui Aos poucos os vídeos vão subindo Ou no Sempre Melhor Você assistiu Uma receita legal Um artesanato Alguma entrevista Um médico Um advogado Alguma coisa que chamou a sua atenção Você vai lá no YouTube Né? Coloca lá Rede mais família Vai ter esse símbolo Aqui ó Azul Só clicar nele Se inscrever Tocar no sininho Por que que tem que tocar no sininho, Gabriel? Porque o sininho ele avisa você Toda vez que você entrar no YouTube O sininho vai dizer assim ó Tem vídeo novo da rede mais família Tem vídeo novo Aí você entra lá e assiste Tá bom? Quanto mais você assistir Melhor para nós Melhor para você Melhor para a produção Melhor para todos nós Porque os vídeos crescem O YouTube vai jogando mais vídeo para você Estamos também no TikTok O TikTok é muito legal Talvez você que não tem o TikTok Baixe lá, né? Faça o download do TikTok Que o TikTok é muito legal Estamos também no YouTube Aí ó O pessoal tá colocando o meu YouTube, hein? O YouTube aqui ó Gabriel Nascimento Só colocar aí Se inscrever O YouTube me pediu duas semanas, gente Eu vou falar aqui para vocês Duas semanas para abrir as lives Então eu tenho duas semanas aí Para ir preparando Daqui duas semanas se Deus quiser Estaremos juntos Então veja bem ó Cinco da manhã Rinaldi Faria orando Com você Então às cinco da manhã Nós estamos marcados Ligadinhos aqui Nosso compromisso Cinco da manhã Oração com Rinaldi Faria Mais pra frente Seis da manhã Estarei fazendo as lives Mais às sete da manhã Você tem o Igor no Seja Luz Eu queria até pedir para a produção Para a técnica aliás Não sei se tem aí o vídeo Que o Igor fala Do Seja Luz Do grupo Tem até uma vinheta Que está soltando Na nossa televisão Que tem o QR Code Se tiver eu vou pedir para colocar Que aí você que quer acompanhar Todos os dias Às sete da manhã Um devocionalzinho Uma palavra Eu já vou falar com o Antônio Eu sei que o Antônio tá na linha Já vou falar com o Nesto Telespectador Mas vamos colocar o vídeo do Igor Mostrando Ele falando sobre o grupo Porque é muito importante Gente, é sempre importante Você começar com uma palavra Tá bom? Ah, tem que esperar? Então tá na nossa Tá no outro departamento Que é o Master Vou explicar para vocês Como é que é a televisão Nós somos um prédio aqui Cada andar tem um departamento E nós temos o Master O que é o Master? O Master é o Maioral É onde estão todos os vídeos E ele manda a conexão para cá E daqui ele dá o sinal Fala ok Você pode mostrar o vídeo agora Então enquanto isso Nós vamos preparando aí Mas a linha teve a reconexão aí Alô Oi Gabriel Pastor Gabriel Antônio, vamos lá Me fala Eu quero saber como é que foi aí Como é que foi esse casamento Você finalmente chegou para ela E falou assim Vamos casar Ou foi ela que falou Como é que foi? Não, a gente tinha que ficar certinho com Deus Né, Gabriel Ficamos dois anos Morando junto, né? É Mas a gente sabe Entendeu? A igreja aqui Que eu sou do Brasil para Cristo Também louvo também Eu também canto Meus louvores também Amanhã Eu tenho igreja cedo A gente vai Tudo certinho E aí A gente tinha que fazer a coisa certa Que é casar, né? Exatamente A gente já sabia que a coisa certa era casar Exato E aí a gente deu certo de casar E casamos em fevereiro Só alegria Só alegria Imagina que a esposa deve ter ficado feliz, né? Fizeram uma cerimônia Como é que foi? Foi só cartório ou fizeram uma cerimônia? Não, não Viemos em cartório Isso daqui Vamos marcar ainda Tanto que Você falou que a minha esposa Olha eu pedindo Isso até ao vivo É Tanto que O senhor falou para mim assim O bolinho de cenoura pode deixar tudo Eu falei o que, companhia? Não, o bolinho de cenoura Ah, eu dou sim Não Conte comigo Marca a data e me fala Me fala lá no Instagram Fala um pouquinho com antecedência que eu dou o bolo Tá resolvido Tá bom Tá combinado Mas eu quero ir na festa também, hein? Não, com certeza O primeiro vai ser da lista vai ser você e o grupo Mais família que a gente acinta desde 2021 Ah, muito obrigado Então tá combinado, hein? O bolo da cerimônia aí Estarei abençoando vocês Estarei aí Vou chamar o Rinaldi também Ver se ele pode ir Estaremos nessa grande festa Vai ser aonde a festa? Vai ser aqui em São Paulo? Vai ser em Miami? Vai ser em Dubai? Vai ser em Dubai? A gente aqui da Zona Leste, Gabriel A gente aqui da Vila Nova Curuçá Aqui em Zona Leste Manda abraço e beijos a todos aqui da Zona Leste Grande beijo para Vila Nova Curuçá, Zona Leste, São Miguel, São Mateus, Itaquera, Artur Alvim, Vila Formosa Penha Conheço bem a Zona Leste Iguaianazes e assim vai, né? Até Poá Aí Poá já não é Zona Leste mais, né? Poá, Araujá, Itacoa Que Deus te abençoe, Antônio É isso aí E olha Você sabe que o primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2 Foi num casamento, né? Jesus mostrando que casamento é algo de Deus Água em vinho E outra palavra, a palavra casamento é uma palavra cristã, sabia? É uma palavra religiosa Amém, amém, amém Claro que pode, vamos lá Então, a gente Eu tava andando com a minha esposa, né? Agora com a minha futura esposa E você sabe que mulher faz cabelo, né? Faz unha, tudo isso daí, né? Você sabe que ela tá tão vaidosa, né? É, isso aí Então, e aconteceu Eu passo só a mão no cabelo aqui e tá resolvido Mas mulher, né? Mulher, realmente eu sei como é Todo sábado é o salão e aí vai, né? Então, e a gente tava andando assim, Gabriel, né? Que eu tava andando ainda Tô fazendo processo ainda de recuperação aqui do meu quadril Que você e o senhor já sabem Aí a gente tava andando assim na rua, assim, né? Aí Deus deu o livramento da minha esposa E eu salvar, entendeu? Ela, Gabriel, entendeu? Tava na garagem de uma concessionária Ele não puxou o peito de mão do carro Entendeu? E o carro veio pra cima da minha esposa, entendeu? E eu, graças a Deus, né? Conjinha da guarda, né? A gente... Eu consegui tirar, entendeu? Do volante, né? Do volante, do carro que já tava andando certo pra cima dela E eu consegui tirar, entendeu? E salvar a minha esposa, mano Mesmo com o quadril aí em recuperação, né? Que eu lembro que você falou assim Mesmo com o quadril em recuperação, meu pai Eu... E a parte, entendeu, né? Que a gente olha pra trás do carro, entendeu? E ainda bateu ainda no meu quadril Ainda tá em processo ainda, entendeu? Vou fazer uma nova cirurgia no final do mês Mas isso daí a gente... Estamos, né? Estamos, né? Falando que Deus está Que Deus é o nosso médico dos médicos, né? É, é o processo, é o processo Daqui a pouco a restituição vai ser completa Assim como aconteceu com Enéas em Atos capítulo 9 Deus é contigo, Antônio Amém Paz que vai dar tudo certo Você vê que você mesmo... Mesmo aí, não 100% Foi aí o protetor da sua esposa E Deus, mais uma vez, confirmando Ratificando, referendando o seu casamento E Deus é contigo É os anjos da guarda, né, Gabriel? Você também fala muito sobre ele É os anjos da guarda É isso Protegendo contra o mal, né? É isso, Salmos... Hoje tá o dia de Salmo 91 Aqui, é os anjos do Senhor Guardando vocês Que maravilha Adoro vocês, viu, Gabriel? Muito obrigado, Antônio Você escolhe o bolo Se quiser cenoura, bem Mas se quiser outro também Pode escolher Aqui na Rede Mais Família No programa Sempre Melhor Sempre vem grandes profissionais da... A palavra é chique, ó Patisserie, né? Patisserie Que é a... É a arte do doce no francês, né? Pessoal que faz bolo Então, aqui sempre vem grandes profissionais da... Da doceria ou da patisserie Eu tenho certeza Que nós levaremos aí Um bolo sensacional Do jeito que vocês quiserem Estarei na festa de casamento Quando que vocês pretendem, Antônio? Esse ano? Ano que vem? Olha, Gabriel Eu tenho essa turma... Eu tenho essa turma casa, entendeu? Daqui vai ser vendida Entendeu? A gente tá dando o gel ainda Entendeu? Tudo melhorando, entendeu? Em nome de Jesus A gente já se comunica, entendeu? Eu falo com a Laís Essa daí com a produção E aí eu falo com vocês, tá bom? Tá bom Mas, Antônio Vou te dar uma... Um conselho Não é conselho aqui de casamento Porque eu não sou casado, né? Já pensou? Tá dando conselho aqui Ah, mas não é casado Conselho de atitude com Deus Coloca a data Que Deus vai providenciar, entendeu? Mesmo que seja longe e tal Mas faz um voto Fala, Deus Eu quero casar tal dia E Deus vai fazer a obra Eu tenho certeza Ah, em nome de Jesus Vou falar isso sim É, tá bom? Agradeço a você, tá bom Gabriel? Agradeço a você A Laís Agradeço ao grupo de louvor A todos aí, tá bom? Todos que estiveram aqui Se eu mandar pra mim Uma palavra de Deus pra mim Vou tirar uma palavra A Laís que você falou aí Na linha Vai casar também Daqui a pouco Olha aí, ó Como Deus tá fazendo a obra Aqui na Rede Mais Família Ó, Jeremias 16, 21 Essa pra você, tá? Tá bom E arrebatar-te-ei da mão dos malignos E livrar-te-ei da mão dos fortes Jeremias 16, 21 Que texto sensacional Isso aqui é o seguinte, ó Deus dando livramento, viu Antônio? Amém Deus dando livramento Não sei o que tá acontecendo Às vezes nem você sabe Ninguém sabe Mas Deus tá dando livramento Tirando dos fortes E livrando você Jeremias 16, 21 Amém? Em nome do Senhor Jesus Eu vou tirar outro agora Pra sua esposa, tá bom? Ótimo, ótimo Ela tá vendo o Senhor Pode falar que ela tá vendo o Senhor Tá, vamos lá Beijo e abraço pra ela se puder Aqui na caixa De promessa Salmos 38, 21 Não me desampares, Senhor meu Deus Não te alongues de mim Olha que maravilha Deus amparando ela Ó, que benção Através de você, viu Antônio? Amém Casal é algo lindo que Deus fez, né? Por isso que Deus fala que os dois são um É uma benção, né? A partir do casamento, dois não é mais, né? É um só É um só, exatamente É um só Amém É por isso que nós falamos que Quando tem esses casos Gravíssimos e lamentáveis De violência no casamento Isso é a coisa mais assim Eu vou usar uma palavra forte aqui Coisa mais idiota que tem Como é que a pessoa bate nela mesma? Concorda? Porque os dois são um, né? Isso daí Isso daí É que antigamente, Gabriel Eu falava uma coisa pro senhor Antigamente as pessoas casavam por amor, né Gabriel? Exatamente E hoje a gente não sabe mais qual é o motivo mais do casamento, né? Hoje parece Antigamente meus avós, meus avós Casavam e ficavam trinta, quarenta, quarenta Exatamente Exatamente As casadas aí com quarenta, cinquenta anos de casados, né? Dos testemunhos até dos teus pais Teus pais Quarenta e sete Parece seguro de carro, né? A pessoa faz seguro pra bater Fala, ah, se bater, tem o seguro aí Então faz casamento, ah, se separar Aí não dá, né? Tá tudo errado É verdade, é verdade Antônio, fica com Jesus, tá? Tô esperando o convite Vai dar tudo certo Estaremos aí nesse grande casamento Amém Gostaria muito de conhecer vocês Opa Estarei na festa Grande abraço, tá? Deus te abençoe Amém Paz do Senhor Paz do Senhor 011-910-36-36-36 Você fala conosco de todo o Brasil De todo o mundo De todos os lugares que pega De todos os lugares que você estiver assistindo É só ligar Nós vamos te atender Tem gente na linha? Sim Não Sim Alô Linha 1, linha 2, linha 3 Alô Linha 1 é essa? Alô Alô Opa Alô, quem fala? É Tereza Tereza Tudo bem, Tereza? Tudo bem Então tá bom Você fala de onde Tereza? Rio de Janeiro Rio de Janeiro Cidade Mara Agora tá tudo bem Mas eu liguei pra pedir Pedir oração que eu tive enferma É Tava com infecção urinária Minhas vistas escureceram todas Tava tão forte Puxa Que a minha vista escureceu e desmaiei Passei mal dentro da igreja Ainda bem, né? Passou mal Os irmãos me socorreram Passou mal dentro da igreja Isso Os irmãos me socorreram Me levaram pro UPA É Aí eu Lá eu tomei medicação Antibiótico É Sete dias tomando antibiótico Agora ficou melhor Graças a Deus Graças a Deus Tereza Eu agradeço Qual que é o seu sobrenome? Tereza? Caçadine Tereza Caçadine Estarei orando, tá bom? Mas se Deus quiser Não vai acontecer mais Sim, não vai acontecer mais Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tereza Qual igreja que você vai Pra nós falarmos aqui A Nova Vida Nova Vida Pastor É Aqui é Pastor Fernando, né? Mas quem fez foi o Macalister, né? Faz tempo Isso, isso mesmo Faz tempo Bispo Macalister Bispo Macalister Quem ia aí Sabe quem ia no começo da Nova Vida? O Edir Macedo Sabia? É Eu já vi Já li sobre isso Depois montou aí a Universal E hoje tá grande Que bem Então Nova Vida Firme e forte Graças a Deus Socorreram Graças a Deus Hoje está bem Você mora com a família, Tereza? Não, eu agora moro sozinha Os filhos já casaram Eu tenho 74 anos E moro sozinha Aí no Rio de Janeiro mesmo Capital do Rio Isso E Deus, né? Você e Deus Mas tem algum cachorrinho? Gato? Não? Não tem, não Tem uns netos que vêm sempre aqui, né? Tem Sempre visitando a vovó aí Sempre visitando Que alegria, né? Os netos grandes, pequenos, como é que estão? Tá, a mais velha tá com 20 anos já Ah, já é uma moça É, daqui a pouco tá namorando, daqui a pouco vai noivar Daqui a pouco dá um neto, um bisneto aí pra você É verdade Se Deus quiser Se Deus quiser Que maravilha Ó, vou tá orando por você, tá bom? Tá bom E eu quero que você conte o testemunho aqui Tá pegando bem a nossa TV aí? Qual que é teu bairro aí, Tereza? Aqui é Rio de Janeiro, Bras de Pina, perto da Penha Perto da Penha É Isso aí Aqui nós temos Penha também, sabia? Nós temos Penha aqui Tem Penha aí e tem Penha na Bíblia também Penha na Bíblia Penha é uma rocha, né? Que a palavra entra É Que maravilha Ó, vou tirar uma palavra pra você, tá bom? Tá bom Tá bom Fico feliz que você ligou dizendo assim Ó, estou bem Graças a Deus É Deus quem restaura a saúde É verdade, é verdade 1 Pedro 1,13 diz assim Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento Sede sóbrios E esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo Olha, esse texto, às vezes ele é confuso, difícil de entender, mas não é difícil não Aqui nada mais é que um texto que diz pra nós esperarmos em Deus Temos a nossa fé, a nossa expectativa, a nossa confiança em Deus É verdade Que é Deus quem cuida de nós 1 Pedro 1,13 1,13 Tá bom Tá bom Vou ler, vou meditar Amém Amém, querida Obrigada Vai dar tudo certo Eu tenho certeza que você falou algo que eu prestei atenção, que foi o seguinte Eu não moro sozinha, sou eu e Deus É, eu e Deus Com certeza Então é Deus que cuida de você, Tereza Deus cuida de mim E conte conosco, tá? Com a nossa TV aqui Obrigada E bom culto domingo Não sei se você vai domingo lá na Nova Vida Bom culto Tá bom? Eu vou domingo Deus te abençoe, Tereza Fica com Jesus Amém Muito obrigado pela ligação Amém, obrigada Tchau, tchau, querida Vamos lá, Cairós Vamos cantar Qual música que vocês vão cantar? Pessoal Vamos cantar Vocês cantam juntas faz tempo? Como é que é aí? Como é que foi aí? Como é que se conheceram? Bom, nós somos família Primas e irmãs Então Primas e irmãs em Cristo Irmãs de sangue As duas são irmãs Ah, vocês são irmãs Então você é cunhada do Tom Cunhada do Tom Cunhada do Tom Isso aí Nós cantamos E o Cairós Como é que foi? O Cairós Na verdade era um nome Que existia Num grupo da igreja também Era grupo Cairós E ficou parado Esse grupo parou E nós sentimos de colocar Esse nome Isso aí Não deixaram parar E hoje cantando Como é que faz Quem quiser ouvir Grupo Cairós Na igreja Como é que é? Vocês tem um Instagram Um telefone Nós temos um Instagram Arroba Quarteto Underline Cairós Arroba Quarteto Underline Underline, gente Aquele Aquele tracinho Embaixo Underline Por isso que é Underline Linha de baixo Underline Cairós Tá na tela Arroba Quarteto Underline Cairós Isso, isso Convidar pra ir Igrejas, congressos Exatamente É um prazer Empresa, né? Quem sabe também Sim, sim É um prazer sempre levar A palavra do Senhor Através do louvor Amém Que nós amamos fazer Qual música que vocês vão cantar? Vamos cantar agora Olha quão lindo esse nome é Deixa Deus usar vocês Vamos lá Obrigada O mistério O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Meu Rei Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é Ó quão lindo esse nome é Nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos resgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus A morte venceste O véu tu rompeste A tumba vazia Agora está O céu te adora Proclama tua glória Pois ressuscitaste Te vivo está És invencível Inigualável Hoje pra sempre reinarás Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus O nome de Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é Maior que tudo ele é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Cairos Quero agradecer a vocês Pela presença Infelizmente Nosso programa passa rápido Sete e vinte e nove Que Deus abençoe vocês São sempre bem-vindas Tá bom? Obrigado, Auton Muito obrigada Deus abençoe Nosso grande campeão Deus abençoe Quero agradecer a você Que esteve conosco Muito obrigado Mais uma vez Um final de semana Próspero, feliz Eu quero terminar esse programa Prestando homenagem A família Hayashi Está aí a foto Da Sara Hayashi Ela nos deixou hoje Aos oitenta e um anos Ela que nasceu em São Paulo Filha de missionários japoneses Que vieram aqui para São Paulo Cresceram na liberdade Ela uma grande professora Teve o seu ministério Voltado para estudantes Desde o começo Quando começou lá Com a Neuze Tioca Então realmente É um ícone Do evangelho estudantil Aqui em São Paulo E o seu filho Theo Hayashi Tem o ministério Zion Que é um dos ministérios Que mais atingem Estudantes e jovens Nas universidades Então a Rede Mais Família Através aqui do programa Entre Nós E da Minha Pessoa Nós prestamos homenagem A Sara Hayashi E a todos aqueles Da Zion Church Que Deus abençoe vocês Abundantemente E que Deus traga conforto Nessa hora E eu tenho certeza Que ela foi promovida Para as mansões celestiais Que Deus te abençoe Um final de semana Próspero, feliz Abençoado E até segunda-feira Se Deus quiser O que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo No Não posso!" Só pra te dar Todo treinHO Abençoado